Fala, galera! Bem-vindo ao canal de Fogo Notícias para trazer informações importantes e uma delas é relacionada ao Fluminense. Mas antes disso, peço a sua inscrição, deixe seu like, que ajuda demais a gente trazer mais vídeos e a gente trazer mais conteúdo. Vitor Hugo, ele que foi contratado pelo Cascavel, vai ser titular no jogo de amanhã contra o Vitória. Diego, quem é esse jogador? Muita gente veio, ah, Badalá, o Fernando Bernal, jogador que veio com expectativa alta, milhões em cima para esse jogador. E talvez um jogador que tenha a opção de compra, o contrato do Vitor Hugo vai até o meio do ano de 2025, pode ser esse cara que possa dar uma luz depois da saída do André. Hoje o Fluminense não achou um jogador tão bom quanto era o André, que nem o Nino. Hoje o Fluminense sente muita falta do Nino, que os jogadores que foram contratados também não vingaram. E o André também a mesma coisa. Hoje o Fernando Bernal não é esse jogador que o torcedor do Fluminense esperava. Enfim, a gente vai seguir trazendo notícias, vai seguir trazendo informações. Peço para você deixar o seu like, deixar a sua inscrição. E se conhece esse jogador, em algum momento você já viu algum vídeo dele, se você tem alguma expectativa sobre esse jogador, deixa aí nos comentários. No próximo vídeo a gente vai falar sobre SA, será que o Fluminense vai virar, enfim, SA. A gente vai trazer aqui no canal, por isso eu peço sua inscrição, peço seu like, porque aqui é assim, sai notícia e a gente corre e informa para vocês. Valeu!